Oi gente, tudo bem? A harmonização facial. Com certeza você já ouviu falar, mas você sabe o que é. Seguindo as maiores tendências da estética mundial, a harmonização facial é a nova técnica que está em alta nos consultórios e clínicas. Ela consiste na combinação de procedimentos estéticos para criar uma melhor harmonia da face. Um rosto simétrico, equilibrado, com traços suavizados e sem necessidade de realização de procedimentos invasivos, como por exemplo uma cirurgia plástica. Hoje eu trouxe para vocês alguns desses procedimentos que sozinhos já causam resultados incríveis. E quando combinados, são potencializados e resultam em um rosto bem contornado, bonito, de forma natural. O primeiro que eu vou citar aqui é o queridinho, né? Toxina botulínica, que é um procedimento muito utilizado no tratamento da harmonização facial. Ela é indicada para amenizar as rugas, das linhas verticais, entre a sobrancelha, pés de galinha, nos plantos aqui dos olhos e nas linhas horizontais da nossa testa. Esse procedimento é realizado por meio da aplicação de um produto no músculo específico que causam as rugas, os quais são paralisados e assim se preserva a expressão facial. A aplicação geralmente não leva mais que meia hora e é feito pelo dermatologista aqui na fisioforma. O segundo procedimento, que também é usado na harmonização facial, é a redução da papada através da intradermaterapia pressurizada. Gente, é o máximo! Com um ativo específico, você elimina a gordura localizada na região, conseguindo um melhor contorno do rosto. Ela é feita por meio de pressão exercida por um dispositivo, ou seja, não há uso de agulhas ou perfurações. Esse procedimento é feito em 15 minutos e permite a melhora aí da qualidade da sua pele, o aumento da hidratação, o tolos dos tecidos profundos. Outro procedimento que está com tudo nessa tendência é a rinomodelação. Essa novidade é para aquelas pessoas que morrem de medo e não querem passar pela termida cirurgia da rinoplastia, realizada, né, pela cirurgião plástica. Por esse motivo, a rinomodelação vem ganhando um monte de adeptos, gente. O procedimento consiste na aplicação de ácido hialurônico nessa região. É realizado mais ou menos dentro de 30 minutos e o resultado dura até 18 meses. Outro benefício do procedimento é a recuperação. É muito mais rápido. Após realizado, a região pode ficar um pouco inchada, sensível por alguns dias. Mas não evita que você volte aí a sua atividade do dia a dia. Também está entre os procedimentos dermatológicos aqui da fisioporma. O último procedimento dessa série de hoje é o preenchimento de malar, gente, conhecido como top model look. Aí eles inventam o nome pra tudo. Trata-se de ressaltar alguns pontos da face que trazem mais luminosidade, embelezam o rosto feminino. Ele é realizado com aplicações de ácido hialurônico e tem como objetivo dar um efeito de blush aqui nas nossas bochechas. Ou seja, realçar a região do malar e zigomática. Essa regiãozinha aqui. Deixando o rosto mais desenhado, rejuvenescido, com melhor contorno facial. Por tratar-se também de um procedimento minimamente invasivo, o paciente pode realizar e retomar as suas atividades cotidianas normalmente. Vocês viram que todos os procedimentos que eu mencionei aqui são feitos em 30 minutos, mais ou menos, gente. E eles fazem parte dos nossos procedimentos lunchtime. Pessoal, trouxe esses procedimentos que estão super em alta aqui pra vocês. Mas lembrando que o ideal sempre é passar por uma consulta, garantindo que você vai realizar a melhor combinação de técnicas pro seu caso. Tá ok? Então, ó, gostou? Compartilha esse vídeo. Beijo, deixe seus comentários aqui, hein?